Finalmente começou o evento ao vivo de verão do Fortnite e você consegue resgatar algumas skins completamente de graça apenas fazendo isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Em qual temporada que você começou a jogar Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu comecei lá na temporada 2 do capítulo 1 do Fortnite já faz muito tempo. E desde aquela época, várias skins foram começando a ser colocadas dentro do jogo. Mas o mais interessante não é nem esses skins e sim, os vários eventos que foram acontecendo em cada temporada. E não, eu não tô falando do evento ao vivo de mudança de temporada, mas sim os eventos ao vivo que acontecem dentro de uma temporada. Como por exemplo, esse novo evento que tá começando agora que é o evento de verão do Fortnite. Onde você vai conseguir resgatar vários itens de graça. E não só isso, muitas coisas começaram a mudar no Fortnite por causa desse evento. E você com certeza não tava sabendo do que eu vou te falar exatamente no vídeo de hoje. Começando com uma coisa que já tava chamando a atenção de muitos jogadores que você com certeza já deve ter ouvido falar. Motos. Com as últimas atualizações, muita coisa começou a ser vazada e estava dentro dos arquivos do jogo. As motos eram um dos novos veículos que estariam chegando muito em breve. Porém, um novo veículo que acabou chamando a atenção de muitos jogadores é exatamente um veículo que já estava no jogo há muito tempo atrás e que agora ele vai ser remodelado. E se você jogou Fortnite lá no capítulo 1, você com certeza lembra do hoverboard. Era basicamente um skate voador. E agora, a gente vai ter um skate que é o skate original. E de acordo com os leakers, esse não vai ser apenas um veículo. Mas sim, algumas novas mecânicas vão ser adicionadas justamente por causa desse novo skate. E que muito provavelmente você vai poder customizar o seu skate utilizando alguns envelopamentos. E falando em envelopamento, alguns novos itens acabaram de chegar e que você consegue pegar completamente de graça apenas durante esse evento de verão do Fortnite. Dá essa uma olhada exatamente nesses itens. E cara, sinceramente, tá muito maneiro. E eu com certeza vou querer pegar essa picareta aqui. Sério, é muito, muito, muito top. Qual desses itens você mais gostaria de ter? Escreve que mate os comentários. Mas nem tudo que tá chegando no Fortnite agora vai ser de graça. Até porque um novo pacotão de skins acabou de ser vazado. E eu não vou nem te falar nada, eu só quero que você comente aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse pacotão aqui. Mano, olha isso. É o fofão sem pelo. Eu realmente não... Não entendi. Mas tá muito maneiro. De 0 a 10 com a sua nota. A minha nota vai ser nota 8. Porque poderia ter mais estilos do fofão. Eu acho que o fofão mais quique não tá sendo muito utilizada. E não tá sendo muito aproveitada pelo Fortnite igual o Peixoto foi. Inclusive igual o sorvetinho. Vai começar a ser agora. E lembra de que a próxima vez que você entrar no Fortnite vai lá em loja e desaponha o criador e coloca lá o código intenso. É de graça que você vai estar ajudando demais o canal. Ela tá trazendo vídeos e lives cada vez mais épicas. E eu sei que você é um intenso épico que já deixou o like nesse vídeo e já se inscreveu no canal. E aproveita que você já fez isso, desce um pouco a tela, vai lá nos comentários e comenta o seu link do Fortnite. Junto com a frase Verão Fortnite. Porque eu vou estar selecionando algumas pessoas que mais estiverem comentando nesse vídeo daqui. Pra estar recebendo essas novas skins de verão completamente de graça. É só você comentar, apertar no like e ser inscrito no canal. E se você também quer ter um canal de sucesso e poder viver de vídeos e lives. Tem o link aqui na descrição da Streaming Academy. Uma comunidade onde você vai aprender principalmente como fazer um canal. E como transformar esse canal num canal de sucesso. Então não perde essa chance e já aproveita a oportunidade. E falando em oportunidade, se você jogou Fortnite há muito tempo atrás, você com certeza lembra da família Pedra. Eles estavam andando lá pelo mapa do Fortnite do capítulo 1. Andaram lá perto do vulcão. Andaram perto de alguns locais. Como via do varejo. A fazenda lá que eu não lembro o nome. Mas agora no capítulo 3 do Fortnite. Essa família Pedra, ela já tá aproveitando esse novo evento de verão. E ela tá localizada na praia. E até então ninguém sabe o que vai acontecer com essa família Pedra nos próximos dias. Mas basicamente essa família Pedra é uma história paralela do Fortnite. Que acontece ao mesmo tempo que a história normal. E falando em história, você com certeza deve estar lembrado de um evento ao vivo que aconteceu há muito tempo lá no capítulo 1. Num local chamado Parque Agradável. E recentemente, o DJ Marshmallow acabou postando um tweet falando exatamente o seguinte. Estou com saudade de Parque Agradável. Que curiosamente é o mesmo local onde aconteceu o evento ao vivo do Marshmallow no Fortnite. E além desse tweet, um novo palco começou a ser construído lá perto da estátua do Fundação. Algumas pessoas começaram a teorizar que poderia ser um show da Billie Eilish. Enquanto outras pessoas com esse tweet do Marshmallow pensaram que seria o verdadeiro show do Marshmallow no capítulo 3. E você, o que você prefere? O show do Marshmallow ou o show da Billie Eilish no Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários. E falando em coisas que vão acontecer no Fortnite, a gente já sabe que uma nova parceria do Fortnite junto com o anime vai acontecer. Fortnite com Dragon Ball. Depois da parceria do Naruto, muitas pessoas começaram a teorizar que seria possível sim uma parceria do Fortnite junto com o Dragon Ball. E agora foi finalmente confirmado que vai sim acontecer. E não apenas acontecer, mas a skin do Goku, do Vegeta e do Bill vão estar chegando no Fortnite. Porém, ainda existe uma outra skin feminina que também pode chegar no Fortnite muito em breve. Além também de, claro, envelopamento, danças, emote e telas de carregamento do Dragon Ball. E as skins do Dragon Ball não foram as únicas skins a serem vazadas. Dá só uma olhada nessas outras skins aqui que também foram vazadas agora. Algumas skins são concebidos criados por criadores há muito tempo atrás, mais ou menos uns 7 meses atrás, e que finalmente agora o Fortnite colocou dentro do jogo. Porém, uma nova skin que foi vazada acabou chamando a atenção de muitos jogadores. Um novo bot, igual a gente tinha do Espectro e da Sombra, agora a gente também tem esse bot do Guarda Chuvinha pegando fogo. Eu esqueci o nome desse time, se puder escreve aqui embaixo nos comentários que eu realmente não lembro. E qual a sua nota pra essa nova skin do bot? Escreve aqui embaixo nos comentários, já aperta no like e clica no botão vermelho pra se inscrever. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Tamo junto e até o próximo vídeo.